Vamos mais ou menos assim Bora, Sucera Essa é do meu parceiro, Murilo Rodrigues Estúdio David Matos, solarização, aí sim Camilo David, essa mesmo Hoje eu acordei achando, Murilo Senta rio, senta rio Hoje eu acordei me achando, Murilo Senta rio, senta rio É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Tem gente que se acha um garanhão Um grão, um rosto dentro do carro Quero ver o cara se achar uma gracinha Sem grana, quebrado dentro dos guias Tem gente que se acha um garanhão Um grão, um rosto dentro do carro Quero ver o cara se achar uma gracinha Sem grana, quebrado dentro dos guias Hoje eu acordei me achando, Murilo Senta rio, senta rio Hoje eu acordei me achando, Murilo Senta rio, senta rio É autoestima mesmo, é autoestima mesmo É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Mais uma cachaça aí que não é velho Alegria Os teclados, meu parceiro Jesse Andrade Acordeon, Paquinhos Nossa vocalista, José Andrade Mas tem gente que se acha um garanhão Um grão, um grão, um rosto dentro do carro Quero ver o cara se achar uma gracinha Sem grana, quebrado dentro dos guias Hoje eu acordei me achando, Murilo Senta rio, senta rio Hoje eu acordei me achando, Murilo Senta rio, senta rio É autoestima mesmo, é autoestima mesmo É autoestima mesmo, é autoestima mesmo É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Só na bateria o pessoal canta aí, cara, com a gente Só na bateria, ó Vê quem sabe cantar com a gente, senhor Hoje eu acordei me achando, Murilo Senta rio, senta rio Hoje eu acordei me achando, Murilo Senta rio, senta rio É autoestima mesmo, é autoestima mesmo É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Mais uma cachaça aí Essa come tá famosa no Instagram, hein Saci, ó